Vamos continuar a ver as cenas mais incríveis de super-heróis no cinema. Ah, a famosa cena do motoqueiro fantasma com Nicolas Cage. Simplesmente icônica. Quem não gostaria de ver um esqueleto em chamas fazendo uma pose dramática no topo de uma ponta? E é claro subir um prédio com uma moto. E nada melhor do que derrotar o seu inimigo com correntes flamejantes. Porque se há uma coisa que demônios temem, é um botoqueiro flamejante com uma corrente na mão. A clássica cena de Homem de Ferro, o Tony Stark, o bilionário, o gênio, o filantrópico e super-heróis nas horas vagas. Após perceber que suas armas estão sendo usadas pelos vilões, resolve voar até o Afeganistão para ensinar os terroristas uma lição de moral à base de explosões. Empolgando! Usando a sua armadura de alta tecnologia, ele elimina os bandidos com a precisão de um videogame. E é claro, como uma exibição final, ele destrói um tanque com apenas um míssil. Na primeira aparição de Adão Negro, ele surge com uma explosão dramática. Obviamente, os soldados da Força Ocupante aparecem, armados e prontos para enfrentar qualquer coisa. Pessoal, mano, presta atenção que o maluco falou que vai arrancar a cabeça de vocês. Exceto, é claro, um semi-deus ressuscitado. Usando as suas super-forças e poderes mágicos, ele transforma os inimigos em churrasco ambulante, com seus raios e relâmpagos. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Essa cena inicial estabelece Adão Negro como um anterói com uma força imparável, deixando claro que tudo vai mudar. A cena da luta do filme Blade II é tão incrivelmente estilizada e jamais será esquecida. Com sua presença imponente e habilidades marciais, Wesley Snipes é a personificação perfeita do Blade. A cena nos impressiona, com a sua extravagância deliciosamente absurda, com uma cena de luta deve ser. Diana se encontra diante de uma paisagem devastada pela guerra. Ela decide agir, revelando a sua icônica armadura e avançando em direção ao inimigo. A cena se desenrola em um frenesi de ação, com Diana usando as suas habilidades para enfrentar os soldados e libertar a vila sitiada. Minha amada, nossa moça! Minha amada, nossa moça! Logo, Logan, o envelhecido Wolverine, decide dar um passeio tranquilo pela floresta. Então, uma equipe de soldados altamente treinados o persegue implacavelmente. Logan é obrigado a usar toda a sua força e agilidade. Ele corre com uma mistura de urgência e selvageria. Nesse ato final de brutalidade e heroísmo, Logan mostra a verdadeira essência do Wolverine. Bruce Wayne, encercado pela polícia, utiliza um dispositivo ultrassônico para atrair um enxame de morcegos. A visão é impressionante, uma nuvem negra de morcegos imergindo das profundezas e voando em direção à saída. Aproveitando a distração criada pelos morcegos para escapar para um lugar seguro. Na épica conclusão de Vingadores Ultimato, a luta dos três principais heróis, Thor, Capitão América e Homem de Ferro, contra Thanos é um dos momentos mais icônicos e emocionantes do filme. A batalha começa com Thor, determinado a vingar todas as perdas sofridas, atacando Thanos com toda a sua força. Thor libera um furacão de poder, mas Thanos com a sua força imensa e habilidade estratégica resiste aos ataques. Demonstrando ser um oponente formidável, o Homem de Ferro se junta à luta com a sua armadura avançada. Utilizando toda a tecnologia à sua disposição para cantar sobre jogar Thanos. Stark luta com inteligência usando feixes de energia, mísseis e seu vasto asternal para manter Thanos desequilibrado. A colaboração entre Thor e o Homem de Ferro é intensa, mas mesmo assim Thanos demonstra uma resiliência quase inquebrável. O ponto alto da batalha ocorre quando o Capitão América, em um momento de desespero e bravura, impõe um Mjolnir, revelando-se digno do poder. Com um martelo em uma mão e seu escudo na outra, ele se junta aos seus companheiros de equipe para enfrentar Thanos. É mesmo, é? Música 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 Música